Música Uma das idealizadoras e coordenadoras desse projeto, Valorização da Mulher do Campo, em que nós desenvolvemos em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barra do Ribeiro. A iniciativa surgiu após a inspiração que nós tivemos com um colega que fez um trabalho semelhante na área rural de Guaíba e nós, então, baseado nessa inspiração, desenvolvemos o projeto aqui em Barra do Ribeiro. Iniciamos a captação de imagens em novembro de 2019, buscando identificar o trabalho loco dessas mulheres no campo, no seu ambiente de trabalho, na lavoura, na lida, na campeira, enfim, todas as atividades que elas desenvolvem no trabalho, assim, meio, tipo, chegando de surpresa, assim, pegando elas no trabalho mesmo, na lida. Fizemos cinco saídas, né, fotografamos 13 mulheres, tivemos um movimento de 14 fotógrafos do Guaíba Foto Clube e, então, resultou num trabalho com 70 imagens que nós estamos expondo aqui hoje. A finalização, a última saída que nós fizemos, só em dezembro de 2021, ela teve por objetivo identificar a essência feminina dessas mulheres, que mesmo trabalhando na lavoura, tendo uma lida bruta, muitas vezes difícil, no sol, na chuva, pegando peso, elas têm na sua essência o feminino. E é uma satisfação estarmos aqui nesta tarde, nesta linda tarde, né, no último final de semana de março, trazendo essa bela exposição, então, para o município de Barra do Ribeiro e região. Então, este projeto, ele tem por finalidade mostrar o trabalho dessas mulheres, trabalhadoras rurais, seja ela agricultora familiar ou assalariada rural, a importância desse trabalho desenvolvido aqui no município. E nós, em um sorteio, selecionamos essas 13 mulheres com o objetivo de trazer o que a Barra produz, as diversas culturas que Barra do Ribeiro nos surpreende em cultivar. Então, neste projeto, mostrando todo este trabalho, nós identificamos a quantidade de alimentos que é produzido no nosso município. Então, nós queremos desenvolver este projeto, trazendo para o município e região a importância da mulher, que não só o homem desenvolve essa atividade, mas sim a mulher, com toda a sua bravura, com toda a sua beleza, também desenvolve essas atividades no campo. Para nós foi muito gratificante ir a campo e ver todas elas na atividade, e ver principalmente que elas são jovens, todas jovens, e tem o... como é que eu vou explicar? A beleza, assim, delas não deixou de existir, estando no rural, né? Porque a maioria dos jovens querem sair de lá e procurar outros meios, mas não, elas são tudo meninas bonitas, jovens, e para nós foi muito gratificante mesmo conhecer elas, ver a lida delas, que é um trabalho árduo mesmo, né? De sol a sol. E é isso, esperamos que todos gostem da exposição, saem fotos lindas. Ah, para mim foi bem importante, assim, porque... A mulher, ela tem que aparecer mais no mundo rural, assim, eu acho importante essa divulgação, porque é uma coisa assim, como é que eu vou te explicar? A gente gosta do que a gente faz e a gente quer mostrar para o mundo, porque é importante, é bem importante isso, então, para mim foi um... Ah, olha, eu não entendi a explicação do projeto, foi maravilhoso, foi interessante conhecer outras também, lida, tem ali, tá, o seu... Ah, fugiu a palavra agora, o seu ganha-pão ali, da lida, da cultura da rua, da sol, e de tantos outros do projeto, então foi bem legal. E o teu trabalho é como? É, a princípio agora eu estou só preparando para laço, preparando o cavalo ali fisicamente, agora comecei a... eu entrei num projeto em 2022 de marca também, laço, já lidei com outras coisas. Foi assim, ó, uma coisa inusitável, foi bom, foi um conhecimento bom, e foi um projeto bom que valoriza a mulher do campo. Eu me senti muito feliz e gratificada por participar desse projeto. Obrigado. 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 Obrigado.